Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, eu não consegui ajudar você e tá vindo um mini zumbi aí, ó. Corre, corre, corre. Cadê? Utiliza aí a arminha de nof. Acabou minha munição aqui, eu só tinha uma. Tá, 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 tá. Agora eu derroto você, viu? Vou ver os seus amigos. Ó, tem outra aqui, tem outra aqui. Derrotei, derrotei ele. Vai, vai, vai. Agora eu vou me vingar. Ai, que raiva, esses homens vieram tudo pra você bater em mim, você viu só o amigo? É, eu vi, eu tentei te ajudar, mas acabou não dando certo. Ó, a gente precisa pegar aqui os recursos, porque hoje vai ser uma sobrevivência mesmo, né? É, vai ser uma sobrevivência, mas eu já tô vendo que eu não vou me sair muito bem. É, eu percebi, tipo, do nada, eles resolveram vir tudo atrás de você, achei estranho isso. Ai, eu tô aí com raiva de subir. Se eles virem pra cima de novo, eles vão ver só, tô preparada já. Bom, você já conseguiu aí já algumas coisas? Porque até agora eu não consegui nada. Eu só tinha uma arminha de nof, mas a munição já acabou e deu ruim. Ai, eu tenho uma arminha de nof, gente. Você tem comida aí também? Eu só tenho um pão. Uma fatia de pão. Ai, eu tô... Ai, eu sempre tenho comida, mas... Nossa, eu tô com raiva aí, porque você viu, né? Eu fiz, viu? Só falta acontecer outra coisa de novo comigo. É, percebi, você tá pistola aí, que isso, hein? Pô, não fica pistola assim não, ó. A gente vai seguir aqui os recursos aqui e as coisas vão melhorar. Ah, é porque na primeira vez, parece que sempre tem alguma coisa que acontece só comigo. Ah, eu acho que é impressão sua, coisa sua, da sua imaginação aí. Enfim, ó, que tal a gente procurar encontrar uma caverna? Ah, tá bom, vamos procurar uma caverna então. Eita, ó o zumbi aqui. É, para lá. Derrota ele. Sai, sai daqui, sai. Vai, vai, vai. Opa. Esse zumbi aqui tá super forte, viu? Aí, beleza, conseguimos, derrotamos. Tá bom, ó, vamos em busca aí de uma caverna. Ou talvez de uma vira, porque a gente, contando uma vira, a gente pode encontrar tipo armadura e também mais arminhas de novo. Então, bora lá então. Então, bora aqui, bora aí. Tá de noite e a gente precisa tomar muito cuidado que tem aí o esqueleto. Então, vamos sair correndo, viu? Beleza, beleza, tô vindo aqui. Nossa, tem bastante aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, sai, sai, eu tô falando, sai, 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 que? Fica aqui, minha irmã, de novo, deixa eu pegar aqui. Nossa, e eu preciso... Eu preciso, eu preciso comer alguma coisa. Aí, ó, parece que o esqueleto tá lutando ali contra o zumbi. Beleza? Irmã, eles não vão conseguir me derrotar, não. Opa. Eita, eita, quase que eles vão me derrotar. Aí, ó, boa. Tá, aqui, você tem mais coisa de comer? Ah, não! Eita. Ai, que arva! Esse esqueleto, eu não acredito nisso. Sempre é eu. Calmei, calmei, eu vinguei, eu vinguei você, eu vinguei você. Acabou de ser. Ah, eu aguento isso. Se for, acho que eu desço pra pior. Olha só. Eu tava todo assim de fechão. Ó, eu preciso adquirir comida, porque eu tô sem. Antes você me deu, eu já comia. Então, vamos procurar uma vida mesmo, venha. Vem aqui, minha. Me segue aí. Ah, que é um pouco de comida. Você tem aí? Ó, Rubinho. Olha, eu tenho aqui, ó. Nossa, vai ser gigante a ajuda. Tá, beleza? Eu tô brava. Nossa, Rubinho, você tinha que ter deixado aquele esqueleto lá. Eu ia me vingar dele. Ai, esse... Nossa, tem bastante comida. Nossa, é sempre eu que sou derrotada. Sempre a coisa ruim acontece comigo aqui no Minecraft. Ai, que... Não precisa ficar revolto, senão. Vamos procurar uma vida aí. E olha só, um lado bom já foi. A comida, tipo... A gente não precisa se preocupar tanto, porque temos bastante, né? E eu tava preocupado. Acabou que você nem me avisou. Mas, enfim. Vamos procurar, então, uma vida. Ah, vamos lá. Espero que a gente ache e não aconteça mais nada de ruim, senão... É, tá de noite. A gente precisa tomar muito cuidado, porque já apareceu zumbi, esqueleto. É, pode aparecer bastante outros mobs aí. A gente precisa ficar atento e tomar muito, mas muito cuidado. Tomar muito cuidado, ficar longe desses mobs aí, ó. Tá, beleza, beleza. Eu acho que para cá pode acontecer de encontrar uma vida, né? Tem bastante floresta. Será? Pode acontecer. Pera, eu acho que eu vou beber água aqui, tomar um pouquinho de água, mas vou por frente. Esse rio ali deve estar com água ali. Tá bom, beleza. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui no local aqui, ao redor. Parece que nenhum sinal de nenhum mobs, mostos. É. Só que vira também, nenhum sinal de vira. Ah, não! Um monte de aranha! O que é isso aí? Você tá com mal sorte. Calma aí, tô chegando. Lobinha? Ah, eu tô... Corre! Só de... Só de perto. Só de perto. Calma aí. Eu não vou conseguir me derrotar dessa vez. É. Só de perto. Eita. Deu ruim da ruim. Eu desisto! Eu desisto! Desisto do quê? Me ajuda aqui. Eu desisto de jogar na minha graça. Quê? Vem cá, vem cá. É. Essa aranha é muito forte mesmo aí, ó. Derrota ela. Opa! Perdão. Eu vou me vincar, eu vou me vincar. Aí, derrota ela. Derrota, derrota ela. Ai, boa. Ai, eu me fingei! Boa, boa, boa. Me ajudou. Ela ia fazer o partido dessa pro pior. Mas que história é essa? Você desiste? Desiste do quê? Eu desisto de jogar na minha graça. Eu não tô aguentando mais. Ah, já, já, já. Mas por quê? Isso acontece. Talvez hoje mesmo você tá num dia, tipo, péssimo, né? Mas não precisa desistir. É, eu não preciso. Precisa sim, eu desisto, nossa. E a dificuldade, tipo, tá muito difícil aqui. Toda hora eu tô ficando com fome. Nossa, eu vou sair aqui, tá? Porque eu vou desistir. Eu não aguento mais jogar. Não, pô. Não desiste não. Oxi, se você desistir, como é que eu vou jogar aqui? Eu vou jogar sozinha? Não. É ruim. Ah, eu tenho que jogar um jogo de terror. Eu vou jogar jogo de terror agora. Você tá de zoa. A gente pode jogar Barbie também. Eu vou jogar esse tipo de jogo agora. Porque se tá aqui, tá ruim. Tá de zoa, né? Eu quero jogar Minecraft. Você vai desistir do Minecraft, porque é só... Tá com azar. É, eu vou desistir. Tchau, você é a lobinha. Lobinha? Não. Oxi. Oh, ela saiu do servidor. Ela tá falando sério isso daqui? Eu não tô acreditando, não. No meio da gravação, ela saiu. Calma aí. Eu vou ter que ligar pra ela aqui. Que isso? Ela não tá nem aceitando aqui a ligação. Mandar mensagem pra ela entrar, pô. Oxi. Do nada. Do meio da gravação, ela saiu. Vai desistir. É, parece que ela visualizou. Ela falou que... Que vai... Vai entrar. Tá, beleza. Tá bom. Mas estranho demais, né? Porque... Essas coisas estão acontecendo só com ela, né? Apesar que minha fome aqui... Não apareceu. Oh, enfim. Por que você saiu assim? Não desiste não. Oxi. Não vai acontecer, não. Não vai acontecer, não. Só sem andar do meu lado, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Eu tô gravando também. Você ia sair na gravação aí e ia desistir aí, não, hein? Você joga, tipo, há muito tempo. Como assim? Você tá de zoação. Não tô acreditando nisso, não. Você vai desistir? Não desiste. Ai, por que você tá vendo? Só tá acontecendo coisa ruim comigo. Eu não aguento mais. É, tipo, tá num péssimo dia, né? Enfim, vem cá, vem cá. Vão pra floresta ali. Talvez na floresta vai ser de grande ajuda, viu? Vem pra cá, vem pra cá. Vão lá, então. Tomar bastante cuidado aí, viu? Mas não desiste, não. Oxi. Ah, eu acho que eu vou preferir jogar aquele jogo de terror. Não, porque, tipo assim, se você desistir é como se eu fosse o Romeu sem a Julieta. Ai, 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 não tem como. É, não tem como mesmo, não. Por que você acha que eu me perdi? Eu já tô acontecendo coisa ruim. Eu me perdi de você. Eu tô aqui, ó. Vou subir aqui numa montanha aqui, ó. Ai, eu me perdi. Eu não acredito. Aqui, ó. Aqui, aqui, tô aqui. Tá com azar? Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Fica perto de mim, não se perde, não. Aqui, ó. Vem, vem, ó. Ó, eu acho que pra cá tem uma vira. Você tá vendo ali um prédio? Tô, tô vendo. É, talvez tenha. Aí vai ser de grande ajuda. A gente fica ali e a gente já sobreviva. O melhor. Aqui, é... Ai, não, eu tô me afastando. Cadê? Não, 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 Lobinha. Ai. Ai, não, Lobinha. Eu não acredito. Aí, aí, aí. Ó, vem pra cá, vem pra cá. Ali. Nem vai pra ali, não. Vem aqui, vem aqui. A Lobinha já tá meio pistola. Agora, hoje, se ela perceber que ali é o início de tudo, ela vai ficar mais chateada. Vem pra cá. Vem, mas... Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra lá? Não, não, não. Não é lá, não. Lá não tem nada de interessante, não. Vem aqui. Eu acho que a vira deve tá por aqui, ó. Ai, eu acho que a gente não vai achar essa vira, não. Com o meu azar. Ai, esse jogo. Ai. Não vou jogar outro jogo. Não, pô. Eu quero jogar outro jogo. Tá estranho. Toda vez que você tá falando disso, eu vou jogar outro jogo, pá, 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 não sei o que, tá querendo desistir. Tá entendendo você, não? Eu, eu, eu tô desistindo já. A gente não acha essa vira, já tá procurando faz um tempão. É, mas aí, você passou por um bocado, né? Do nada, veio um monte de mob aí pra cima de você. Estranho, né? Até eu não entendi. Enfim. Aqui, ó. Ele tá me atacando agora. Parece que encontramos, tá vendo? Nem sempre a gente tá num maré de azar ali, ó. Tem um, tem uma casa aqui, ó. Pelo menos lá deve ter algumas coisas pra gente sobreviver. Aí, ó. Até agora não aconteceu nada de ruim com você. Fora ali, você tava quase afogando ali, mas... Fora isso, não aconteceu nada de ruim, não. Não tem porquê desistir. Tá? Vem cá. Ai, não. Oxi. Eu tô chegando aqui, Lobinha. Lobinha, vamos fugir, Lobinha. Não dá pra ficar aqui, não. Lobinha. Ah, Lobinho. Você veio de novo. De novo. O que aconteceu? Cadê você? Eu escapei de lá porque realmente a situação ali tá feia. E eu já sei, eu já sei. Vou ter que fazer o que todo mundo faz no início, né? Quando tem muito mob aí. Tchau, Lobinho. Tchau. Agora eu tô indo. Tô indo de frente. Lobinha. Lobinha, logo aí de novo aí. Você não vai partir mais dessa pra pior, não. Eu tô seguro no local aqui. A gente só tava tendo azar. Aliás, você, né? Tava tendo muito azar. O Lobinho, era brincadeira. Eu tava brincando com você. Esse tempo todo eu não vou parar de jogar Minecraft, não. Então, era uma zoeira esse tempo todo. É, o tempo todo. Eu que tava colocando os mob, deixei tudo de... Até isso era tu? É, sim. O tempo todo era só pra ver se você iria insistir pra eu continuar jogando ou não. Mas eu sabia que você iria. Você fez uma taz, né? Você foi trauado pela rainha da sua mãe. É, entendi, entendi. Agora eu vou sair, viu? Ah, não, não, não. É zoeira. Galinha, antes de vocês saírem dessa aventura, acessa essas outras aventurinhas. São bem topzeiras, bem supimpa, da família Wolf. Tenho certeza que vocês vão estar gostando. Vai, vai, vai. Acessa, acessa.